A polícia militar prendeu em flagrante um rapaz de 21 anos suspeito de cometer um golpe muito bem elaborado. Acompanha comigo como é que funcionava. Com uma antena e um computador, ele andava de cá por bairros nobres para fazer, sabe o quê? Captar sinais de celulares próximos. E assim, gente, eu não sei exatamente que tecnologia ele usava, mas ele conseguia com a antena e com o aparelho de celular, conseguir os dados bancários para fazer transferências nos aplicativos. É o seguinte, a Fernanda Trigueiro recebeu essa missão de coletar o máximo de informações para explicar melhor como é que funcionava a fraude. Até porque a gente tem que de alguma maneira se precaver. Ô Fernanda, essa modalidade eu ainda não tinha ouvido falar e confesso que ainda não estou entendendo. Explica para a gente como é que funcionava esse golpe aí, minha amiga. Nossa, cada golpe, né, Dallison? Eu também me espantei aqui, até demorei realmente para entender. A gente pegou todas as informações com a polícia para explicar para vocês qual era o esquema desse golpista. Dallison, com a antena que ele tinha colocado ali para fora do carro, ele capturava as informações do celular das pessoas que estavam passando. Tanto pessoas que estavam caminhando pelas ruas ou até mesmo pessoas que estavam dentro do carro. E aí, com isso, ele passava a ter acesso ao número do aparelho celular dessa pessoa. Dentro ali do veículo dele, a gente pode ver, ele já tinha todo um esquema montado, até mesmo com um notebook. E aí, então, com o número do celular, ele passava a disparar mensagens em SMS. Essas mensagens diziam que era mensagem de um banco e que esse cliente do banco tinha pontos a ser resgatado. Nessa própria mensagem, ele já encaminhava um falso link aí se passando pelo banco. A pessoa acessava esse link, colocava os dados pessoais dela e ele já, com todas essas informações e com o notebook por ali, ele já acessava, é claro, o aplicativo do banco dessa pessoa e aí fazia as transações bancárias da Alisson. O homem, ele alugou esse carro que aparece aí para não levantar nenhuma suspeita da polícia. Mas uma equipe, quando passava ali pela região da Vila Prudente, na zona leste da capital, desconfiou da antena que ficava ali para fora do carro. resolveu parar esse suspeito. Aí a polícia viu toda essa, realmente, essa central ali que ele tinha feito ali mesmo dentro do veículo e ele acabou sendo preso em flagrante. A polícia agora vai investigar se o homem conseguiu aplicar algum golpe da Alisson e se alguma vítima teve prejuízo por conta disso. Everton, o nascimento de Oliveira. A gente mostra aí as imagens para você. Apenas 21 anos de idade, né? Fiquei me perguntando se esse rapaz tão jovem usasse toda essa inteligência para fazer o bem. Aonde que ele poderia chegar? Mas, infelizmente, não foi o que ele fez. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia até então. Mas agora, Dalisson, com essa prisão em flagrante, ele vai passar a responder por cinco crimes. Associação criminosa, invasão de dispositivo informático, dirigir sem permissão ou habilitação, desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação e também corrupção de menores. Porque a polícia encontrou junto com ele ali a namorada dele, que é uma adolescente, e ela recebia aí os valores obtidos de forma fraudulenta. Então, quando ele fazia a transação via Pix, já ia direto para a conta da namorada dele. Na manhã desta quarta-feira, ele vai passar por uma audiência de custódia para a gente saber se ele vai responder a esse monte de crime em liberdade ou preso. Os policiais que fizeram a prisão em flagrante contaram um pouquinho mais desse caso. Vamos ouvir. No entorno do veículo, a gente detectou alguns equipamentos atípicos de se ter, né? E, ao ser questionado, o indivíduo confessou para a gente que ele rodava cerca de 8 a 12 horas por dia, geralmente em áreas mais nobres, como a Avenida Paulista e Itaimbibi, e que esse aparelho, ele emitia diversos SMS para os celulares ao redor, né? E nesses SMS que emitia, continha um link, onde, caso a pessoa que entrasse acessasse o link, ela cadastraria os dados bancários dela, vindo então a sofrer o golpe. É, não dá para acreditar também em qualquer mensagem que você recebe no seu SMS, no seu celular, né? Até porque, hoje em dia, é raro, nem os bancos direitos estão mandando mensagem. Ah, telefonema. Ah, você fez uma compra aqui no seu nome. Se você comprova que foi você mesmo, diga sim. Se não, algum atendente vai falar para cancelar a compra. Se você caiu na garra desse povo, esquece, porque a lábia vem forte, né? E aí tem gente que é olho gordo demais também, né, Dani? Ô, Fernandinha, obrigado, tá, minha amiga, pelas informações. Agora está bem esclarecido. Aí você falou, né, se o cara usasse a inteligência para o bem, mas a Dani levantou a hipótese. Às vezes era um trabalhador que trabalhava para uma rede de telefonia, um técnico de TI, né? Um conhecimento técnico sobre tecnologia, sobre TI, esse rapaz tem, porque com apenas 21 anos, tem essa habilidade. E a gente viu ali a quantidade de equipamentos. Então, ou ele já trabalhou em alguma área de tecnologia, enfim, alguma coisa tem, com certeza a polícia vai levantar tudo isso, né, Fê? Ah, com certeza, né, Dani? Mas imagina só, né, é aí realmente um esquema muito bem organizado, muito inteligente, com uma antena ele consegue capturar o número, né, do nosso aparelho. E olha, gente, eu vou perguntar, até na hora que eu li todo esse caso, eu falei, será que por acaso eu passei perto desse golpista? Porque o que eu recebo de mensagem SMS me mandando aí um link para eu acessar, eu já nem olho, sabe? E outras situações em que a gente recebe uma ligação, às vezes eu até peço desculpas para as pessoas, e falo, olha, me desculpa, eu não vou passar essas minhas informações, eu não sei se você é do bem, eu não sei se você é do mal. Hoje em dia a gente realmente tem que desconfiar de tudo e fica aí a nossa prestação de serviço aqui no Primeiro Impacto. Você que está acompanhando a gente, fica sempre atento. Infelizmente a gente tem que desconfiar de tudo hoje, né? E se tem aí alguma proposta, se você tem pontos a resgatar, procura diretamente a gerente do seu banco, a pessoa com quem você tem uma confiança, não vai acessar nenhum link. Né, gente? É isso, Fernandinha, fica atento. Ó, tá aí, ó, a mensagem, pedi para frisar, ó, prezado cliente, sua pontuação aí de 98 mil pontos vence em 24 horas. Faça a troca por descontos, produtos ou milhas, e aí tem um site, que é um site fraudulento, que te leva direto para a rede desses criminosos. Eu sempre falo para prestar atenção na pontuação, né? Você vê que ali não tem cedilha, vê que não tem tio, né? Enfim, tem gente que cai. Quantas eu recebo por dia? Deixa eu ver, Dani. E aqui, ó, avisando o seguinte, que os meus bens serão penhorados, ó, requerição de intimação, protocolo de processo. Nossa, mas cada mensagem, uma justificativa diferente. Exatamente. Exatamente, que vão penhorar os meus bens. Eu não tenho nem bens, então é golpe. Ô, Dani, deixa eu aproveitar você aqui. Obrigado, tá, Fernanda, pelas informações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.